E aí, fantasmas? Há dois anos eu montei o time perfeito pra zerar cada jogo Pokémon. E agora, dois anos depois, decidi colocar esses times à prova, zerando cada um desses games com os Pokémon que eu sugeri. Começando, logicamente, pelo primeiro, Pokémon Red. Espero que gostem. Pra facilitar o início do jogo, que afinal é o nosso objetivo aqui, zerar com a maior tranquilidade possível, eu escolhi o Bulbasaur e subi ele até o level 13, quando aprende o seu primeiro golpe de grama, o Vine Whip. Foi preciso um pouquinho de farm porque eu optei por pular alguns treinadores. Já já explico o motivo. Assim que o Saw aprendeu Vine Whip, fui pro ginásio de Pilter, o criador antes do líder foi bem tranquilo, mas vencer o Brock foi ainda mais fácil, mesmo com o Onix dele sendo mais rápido. E dessa forma, conquistei a minha primeira insígnia. A caminho do Monty Moon, o Saw evoluiu, o que é ótimo, afinal eu precisaria dele mais forte possível pro que eu planejava fazer. Antes de entrar na primeira caverna do jogo, comprei a Magikarp do Senhor no centro Pokémon. Como ela vem no level 5 e até o 15 só pode usar Splash, considero esse um dos Pokémon mais difíceis de serem treinados no early game. Assim o Saw teria que ajudar no treinamento do seu novo companheiro. Mas lembra dos treinadores que eu pulei? Então eu fiz o caminho de volta todo até a floresta de Viridia enfrentando eles. Minha tática seria fazer a carpa ganhar o máximo de experiência começando as batalhas e trocando pro Saw. Só nessa eu consegui 3 valiosos níveis, mas chegou a hora de finalmente me aventurar pelo Monty Moon. Particularmente eu considero as cavernas em Pokémon Red um dos maiores desafios. São longas, com muito spawn e treinadores. Com a estratégia que eu bolei isso só ia piorar, pois o Saw sempre entraria na batalha levando um golpe pra que a carpa pudesse ganhar experiência. Então eu fui na calma, retornando ao centro do Pokémon sempre que precisava. Mas nessa de ficar trocando, o Saw acabou nocauteado contra um treinador e fiquei preso nele só com a carpa. Tive que esperar ela cair também, já que só tinha Splash e não dava pra vencer nem fugir. Felizmente isso não se trata de um Nuzlocke, então voltei pro centro do Pokémon e os meus monstrinhos estavam saudáveis de novo. E finalmente, depois de 1 hora, 17 minutos e 38 segundos, sim, eu contei, o treinamento recompensou e a carpa prendeu Teco. Eu sei, não é muito, mas já dava um pouco de autonomia pro Pokémon batalhar sem nem sempre depender do Saw. Tudo isso antes de deixar o Monty Moon, então eu acho que a estratégia deu certo. Logo logo eu teria um dos melhores Pokémon do jogo e bem no início. Assim, continuo em minha jornada, derrotando alguns Rockets e avançando até a cidade de Cerule. Decidi aqui pegar a Segura Insigna logo de cara pra ganhar o máximo de experiência possível rápido e agilizar a evolução da carpa. E com o Saw na minha equipe, não deveria ser difícil. E não foi mesmo. Mantive a estratégia de abrir com a carpa e trocar pro Saw. Nem mesmo assim as batalhas prévias do ginásio foram difíceis. Contra a Misha ainda tentei sacrificar meu inicial contra Starb pra carpa sozinha ganhar todo o XP, mas dei uma vacilada no finalzinho. Não era um grande problema, já tinha duas Insigna, foram batalhas bem fáceis e a carpa estava prestes a evoluir. Fiz minha primeira luta contra o rival fora do laboratório, pois aquela Inveridia eu decidi esperar ter a carpa do meu time pra desafiá-lo, só que ele já tinha desaparecido. Não foi uma luta complicada, mas definitivamente o meu peixinho ainda não tava pronto. Segui pela Nugget Bridge vencendo todos os desafios e contra o treinador que usava um man que consegui botar em prática a estratégia que não deu certo contra a Misty. Sacrifiquei o Saw e a carpa ganhou toda a experiência da batalha. Depois disso farmei mais um pouquinho no matinho até o level 19 e graças a Arceus joguei esse jogo dezenas de vezes quando era criança. Sabia que por perto tinha uma Rare Candy secreta, com ela a carpa chegou no level 20 e finalmente evoluiu pra Gerardus. Isso com menos de 4 horas de gameplay, eu realmente acho que nunca consegui fazer essa evolução tão rápido quanto dessa vez. Gerardus aprendeu Byte, ainda lhe dei o TM do Bubble Bee e estávamos pronto pra continuar nossa jornada. Tinha algumas outras batalhas pra fazer nas redondezas de Cerulia e um longo caminho até Vermilion, mas já tinha definido que antes do terceiro ginásio eu capturaria meu próximo Pokémon, Diglett. O tipo terrestre dele me daria vantagem não só contra os monstrinhos elétricos, mas diante de outros adversários ao longo da jornada. Procurei por um tempo na Diglett Cave um que tivesse o level mais alto possível e 22 me pareceu forte o suficiente. Agora era só treinar o Diglett. Aliás, fica a dica, Diglett's Cave é um bom lugar pra grindar com o seu Pokémon caso você esteja fazendo um time parecido com o meu. Afinal, tanto o Saw quanto a Carpa tem vantagem contra o tipo terrestre. Isso claro se você sentir necessidade do grind. A primeira batalha do Diglett foi no SSN e logo de cara ficou bem claro que ele seria uma escolha corretíssima. Eu avancei até encontrar o rival e aqui era batalha pra gente grande. A Carpa praticamente limpou o time todo dele, mostrando o quanto ela fica forte depois de evoluir. Só contra o Charmille eu decidi voltar com o Diglett e um digg foi o bastante. Com o HM do Cut em mãos era hora de mais uma insígnia. O Ginásio Vermilion e seus treinadores se provaram não ser pares para o Diglett mesmo ele ainda não tendo evoluído. Inclusive, quando ele chegou no level de evolução, decidi interrompê-la. Com isso, eu aprenderia o Earthquake no level 47 níveis antes do que se ele fosse um Dugtree. Me pareceu valer a pena, então decidi testar. O Diglett foi mais rápido do que os 3 Pokémon do Surge e todos eles também caíram para um único Dig. Era hora então de ir para mais uma longa e perigosa caverna de canto, o Rock Tunnel. Mas antes fiz questão de pegar o HM do Flash do outro lado da Diglett's Cave para iluminar e facilitar um pouco o percurso. No entanto, meu time estava pronto. Principalmente contra os Pokémon de pedra. Todos meus Pokémon têm vantagem contra esse tipo. Eu demorei um pouquinho para passar por esse verdadeiro labirinto que é o Rock Tunnel e usei o Dig algumas vezes para retornar ao centro do Pokémon mais próximo quando senti a necessidade de recuperar os meus monstrinhos. Mas finalmente chegamos até a Cidade Lavenda. E agora eu tinha muita coisa para fazer. Começando por ir até Celadon para pegar o nosso quarto Pokémon. Basta entrar pelos fundos de um dos prédios que você conseguirá um Eevee. Eu evoluí o meu para Jotun porque ele é um dos raros Pokémon de canto que aprendem um golpe do tipo inseto. No caso eu estou falando do Pin Missile, que seria útil contra a Sabrina. Além desse, existem apenas outros dois golpes ofensivos que causam dano desse tipo. O Leech Life, aprendido por Zubat, Paras e Venonet, além das suas evoluções. E o Twin Needle, exclusivo do Beedro. Porém a maior parte desses Pokémon tem fraqueza psíquico por conta da metade venenosa. Então Jotun me pareceu a melhor opção. Fui firme com o V e imediatamente comecei o seu treinamento, já que apenas no level 48 ele aprende o golpe que eu queria. Aproveitei que estava em Celadon para pegar o TM do Ice Beam no terraço do Mega Marte e ensinar o golpe para a Carpa. Além disso, eu quase fui para o esconderijo da equipe Rocket no Game Corner, mas voltei atrás e preferi comprar uma bebida extra para dar para o guarda que liberaria minha ida para a Saffron. Lá eu fui direto para o dojo Pokémon e mesmo underlevel consegui derrotar todos os discípulos e o mestre para conseguir o meu quinto Pokémon. No vídeo eu disse que o sexto Pokémon poderia ser livre e o ideal seria alguém para ajudar contra a Sabrina. Mas durante a gameplay eu mudei de ideia e fui com o Hitmonlee porque achei que ele me ajudaria na liga Pokémon. Spoiler alert, não deu certo. Mas tudo bem, retornei para Lavender para conhecer a torre Pokémon e enfrentar o Blue. Fazendo as trocas corretas e sempre mantendo a vantagem de tipos nas matchups, fiz mais uma batalha tranquila contra o meu rival. Como o V ainda se mostrava frágil, lembrei do TM que o Surge nos deu. Procurei pelo Thunderbolt na bag, mas não achei. Imaginei que a mochila estivesse cheia na hora, então fiz todo o caminho de volta até Vermilion e consegui o golpe que prontamente ensinei a ouvir. Com o Thunderbolt, o Jouton conseguiu derrotar todas as treinadoras da torre Pokémon praticamente sozinho até batermos numa barreira invisível onde ouvimos uma voz fantasmagórica nos mandando ir embora. Eu precisava definitivamente de algo que me permitisse ver os fantasmas da torre, então voltei para Celadon e decidi invadir o esconderijo da equipe Rocket. Todos os capangas foram derrotados com extrema facilidade e até mesmo o chefe deles, o Giovanni, não foi páreo para o time que montei. Basicamente, revezei entre só ele dando super efetivo e finalizando a batalha. De volta à torre de Lavender, libertamos a alma da mãe do Killmon e encaramos mais alguns Rockets, todos derrotados molezinha. Antes de salvarmos também o Mr. Fuji. Ele nos deu a Pokéflauta e com ela em mãos voltei a Celadon para já pegar o HM do Fly, acordar o Snorlax e descer para Filcha pela rota da bicicleta. Para capturar o último Pokémon do nosso time ainda precisava de mais um HM, então assim que cheguei a Filcha fui para a zona do Safari pegar o Surf. Aproveitando que achei uma dentadura no chão, troquei ela pelo HM do Strength, só que para poder utilizá-los eu precisava ganhar mais algumas insígnias. Então era hora de parar de enrolação e desafiar nosso próximo ginásio. Eu fui no de Filcha mesmo enfrentar os capangas venenosos do Koga, mas o uso de Pokémon psíquico nesse ginásio me surpreendeu. Mesmo assim, o Vicky já vinha treinando e se tornou meu Pokémon com o level mais alto deu conta do recado. Ele chegou no level 45 e como eu tinha 3 Rare Candies acumuladas, usei todas elas para que ele conseguisse finalmente o Pin Missile, já pensando lá na frente no embate contra Sabrina. Contra o Koga, mesmo under level, apostei no Digly e em seu tipo terrestre. Funcionou. Seu Diggy super efetivo continuou sendo o suficiente e me garantiu a segunda insígnia consecutiva. Agora sim era hora de fechar a equipe e fiz todo o caminho passando pela Rota da Bicicleta, Celadon, Saffron e Cerulean até surfar em direção à Usina Elétrica de Canto, lar de vários Pokémon desse tipo e o mais importante para a gente, da Ave Lendária do Trovão. Era hora de capturarmos Zapdos, usei o Jouton para enfraquecê-lo e comecei a jogar Ultra Balls. Elas sequer acertavam o alvo, os Zapdos se recusavam a entrar e percebi que não me preparei muito bem para esse momento. Eu devia ter mantido o Sleep Powder no Venossaur para colocá-lo para dormir e ter mais chances de captura. Como eu não fiz isso, o que eu tinha para fazer agora era jogar uma Ultra Ball atrás da outra. Felizmente, na sétima, a primeira em que ele entrou, ficou. E assim, com o poderoso lendário, meu time estava completo, mas faltava testar toda a força dos Zapdos. E o que melhor do que um ginásio onde usa um Pokémon do tipo grama? Voltei para Celadon para desafiar Erick e suas amigas e o Zapdos já vinha com o Stab Voador, o Drew Pack. Então, eu imaginava que seria fácil. Mas não tanto. O Zapdos passou o trator e em menos de 10 minutos já tínhamos derrotado todas as 8 treinadoras do ginásio para somar a nossa quinta insígnia. Sim, nem a Ericka foi desafio suficiente para o nosso Pokémon lendário. E aqui eu percebi que finalmente o nosso time estava se tornando apelão. Agora era hora de colocar um fim definitivo na equipe Rocket, então voltei a Saffron, mais precisamente ao prédio da Sylph Company, que estava tomado pelos vilões com o objetivo de roubar a Master Ball. Eu limpei andar por andar e finalmente o Digley chegou ao level 40. Com o Earthquake aprendido, agora eu poderia deixá-lo livre para evoluir para a Dugtree. E com isso, minha equipe estava completa, todos os Pokémon em seus estágios mais poderosos. Segui derrotando o Rockets e no meio do caminho fui novamente desafiado pelo Blue, mesmo com alguns leves abaixo, como é o caso do Hitmonlee contra o Pidgeot, que foi o confronto mais complicado dessa batalha, consegui mais uma vitória abusando da vantagem dos tipos dos meus Pokémon. Depois já estava o Giovanni e o Lee fez aqui sua melhor batalha, vencendo 3 dos 4 monstrinhos do vilão. Como a vida dele já estava meio baixa, coloquei o Gerardus para fechar contra a Niddle Queen. Finalmente era o momento de saber se o treinamento do meu Jouton tinha surtido efeito no ginásio mais difícil de campo. No entanto, como poucas vezes aconteceu nessa jornada, parecia que eu tinha ficado meio overlevel, pelo menos com o Jouton. Mesmo com os golpes psíquicos machucando bastante, consegui vencer todos os treinadores do ginásio com certa facilidade. E isso sem usar o V, que guardei contra Sabrina. Na batalha contra a líder me forcei a clicar Pin Missile e o resultado foi positivo. Mesmo dependendo da quantidade de hits que o golpe acertava, consegui knockouts tranquilos. Mas, de novo, dada a diferença de level, talvez só clicar Thunderbolt tivesse sido bem mais fácil. Contra Venomorph, por exemplo, eu fiz isso e ela caiu pra um só. Contra o Alakazam, mesmo errando os dois primeiros Pin Missiles e permitindo ele levantar Reflect, a batalha não passou nem perto de ter um resultado diferente que não fosse a meia vitória. Com seis insígnias, chegou o momento de cruzar o Mar de Canto e ir até as Ilhas Cinnabar, onde encontrei um ginásio trancado. Então, precisei recuperar a chave dele na mansão ao lado, mais um labirinto do jogo repleto de spawn. Feito isso, optei por não responder o quiz do ginásio e ao invés, batalhar contra todos os treinadores. A carpa não encontrou dificuldade pra derrubar adversário por adversário. E contra o Blaine, mantive a carpa contra Growlithe, Ponita e Rapidash. Todos caíram pra um único surf. Dessa vez os níveis estavam bem equilibrados, contra o Arcanine então decidi colocar o Digly, que tava seis levels atrás, mas mesmo assim conseguiu finalizá-lo com um Earthquake. Bastou voar pra Viridian e já estava pronto para o meu último ginásio. Aqui a variedade de tipos dos rivais é bem maior. Enfrentei Pokémon Venenoso, Normal, Lutador e Terrestre. Felizmente a composição do time foi pensada pra cobrir todos os tipos, então eu sempre tinha uma resposta super efetiva para o que aparecesse na minha frente. Se bem que na maioria das vezes nem precisava de super efetivo pra vencer. Contra o Giovanni, a Bridgesor, seu Razor Leaf deu conta do Highhorn e do Dugtree. Com a vida do meu inicial já tava baixo, os próximos Pokémon do Giovanni eram venenosos, fiz a troca pro Digly. Aqui sim, fui surpreendido pela Nidoqueen sendo mais rápido que ele, quase o derrubando com um Body Slam. Além disso, ela resistiu a Earthquake, mas por sorte usou o Tail Whip no turno seguinte, quando tinha a chance de me nocautear. Já contra o Nidoqueen, fui mais rápido e ele não tancou o terremoto. O último Pokémon do Giovanni era o Raiden, então voltei com o Saur e finalizei a luta com o Razor Leaf. Com as oito Insignias em mãos, faltava um último desafio, a Liga Pokémon. Mas na saída de Viridian, rumo a Victim Road, fui desafiado novamente pelo Blue e essa batalha me deixou um pouquinho preocupado. Não exatamente pela dificuldade, porque de novo fazendo as trocas corretas, fui capaz de vencê-lo facilmente. Vi no Pidgeot, li no Highhorn Zap no Exeguilt, vi de novo contra Gerdus e Alakazam e Carpa contra o Charizard. Na verdade, o que me preocupou aqui foi ver que rapidamente o level dos meus Pokémon ficou obsoleto. Como eu ganhei as últimas três Insignias muito rapidamente, sem eu sequer perceber, o time acabou underlevel. Mas por outro lado, a dificuldade das batalhas aumentaria, o que colocaria mais à prova ainda se esse time de fato é o Dream Team para a primeira geração. E a minha passagem pela Victory Road só reforçou tudo isso, meus Pokémon estavam no nível dos Pokémon selvagens e atrás dos treinadores locais. Por isso, ao vencer a última caverna do jogo e antes da Liga Pokémon, decidi fazer o que eu ainda não tinha feito no jogo, parar e grindar. Mas eu confesso que me arrependi, teria sido um desafio bem interessante saber se mesmo no level que eles estavam, meus Pokémon teriam vencido a Liga ou não. Ouso dizer que sim, mas talvez eu precisasse de algumas poções. Seja como for, subi todos os meus Pokémon para o level 50, o que mesmo assim me deixava bastante underlevel diante da Elite dos Quatro. Contra a Lorelei, por exemplo, eu comecei com o Lee e ela veio com o Dilgong 4 níveis acima. E isso só vai piorar. Só que o susto mesmo aconteceu contra o Cloyster. Por conta da mecânica quebrada de golpes, como o Wrap e Clamp na primeira geração, o Lee não atacou no segundo turno e foi nocauteado. Me desafiei então a não mais utilizá-lo na Liga se fosse possível. Assim, alternei entre Soar e Vi para vencer a Lorelei sem sofrer mais baixas. Sabendo que um de seus Onix seria o primeiro Pokémon a abrir de Soar contra o Bru. Contra os lutadores entrei de Zap e mesmo com o Miss Click diante do Hitmonchan, o Thundershock bastou. No Hitmonlee, usei o golpe certo, Drill Pack. Fui de carpa contra o Onix e voltei para o Zap contra o Machamp para ganhar com mais dois Drill Packs. Na primeira geração não havia habilidades, então o Gengar ainda não tinha ganhado simulidade a golpes terrestres que perdurou por tanto tempo. Assim, fui de Digly contra a Agatha e spamei Earthquake. Menos contra o Golbat quando troquei para o Vivency com o Thunderbolt. De resto, foi um Earthquake atrás do outro e acho que essa foi a batalha mais fácil na Liga Pokémon. O último dos quatro Elites era o Lance e a única forma de dar super efetivo em dragão na primeira geração é usar golpes de gelo. Afinal, o único golpe dragão da época era o Dragon Rage que tem dano fixo, de 40. Assim, o Ice Beam da carpa seria muito importante. Abri de V contra o Gerdos e já troquei para o meu próprio Gerdos quando o Lance mandou seu primeiro Dragonair a campo. Por muito pouco, o Ice Beam não foi Hitkill, mas aí aconteceu umas paradas mais bizarras que já rolaram comigo jogando Pokémon. Eu congelei não apenas o primeiro, como também o segundo Dragonair do Lance e passei por ele sem sofrer nenhum ataque. Para preservar a carpa, fui de V contra o Aerodactyl e voltei para ela contra o Dragonite. O primeiro Ice Beam não nocauteou, mas o Lance usou hiper poção e o segundo Ice Beam deu um pouquinho mais de dano, sendo o suficiente para me fazer vencer os Elite Four. Só que aí disseram que outro treinador havia acabado de derrotá-los e se tornado Champion de canto, então eu tinha mais uma batalha a fazer. Logicamente, era contra o meu rival. O V foi o lead perfeito contra o Pidgeot do Blue. Dessa vez contra o Alakazan eu não quis arriscar errar Pin Missile e fui com o Digly, que eu não me importaria mais de perder a essa altura da liga. Mas, para minha surpresa, ele deu conta do recado e venceu mesmo 8 níveis abaixo. Surreal. Sora contra Raiden foi moleza e contra o Exeggutor finalmente recorri ao Pin Missile e quase deu ruim quando ele me botou para dormir. Felizmente eu acordei logo no primeiro turno, turno esse que eu não pude atacar. O Blue ainda usou uma hiper poção muito perigosa no Exeggutor e claramente o meu Pin Missile aqui não deu conta do recado. Por sorte, o Exeggutor errou uma hipnose importante e finalizei de Body Slam. Mesmo com pouca vida, mantive o V contra o Gerardus e o Charizard para clicar Thunderbolt. O primeiro caiu, mas o segundo resistiu, nocauteando o meu Pokémon com Slash. Mas eu ainda tinha boas respostas para o Zard. Bastava escolher uma delas. Minha opção foi pela carpa, que finalizou o rival e me tornou o verdadeiro campeão de canto. Algumas considerações finais sobre Equipe Fantasmas. Eu sinto que o objetivo de deixar o jogo fácil montando um time sólido foi alcançado. Dungtrio e Gerardus são parceiros formidáveis. A redundância de Pokémon elétrico não se pagou. O único motivo pelo qual eu fiz isso era o Pin Missile no Jotel, que acabou se provando um golpe inconsistente. Provavelmente eu manteria apenas os ápidos, ensinando o Thunderbolt para ele, e trocaria o Jotel por algum Pokémon psíquico, única forma que eu tenho de resistir a golpes desse próprio tipo. Dings me parece interessante, ou até mesmo Starmie e Exéboto. Vou ver se eu testo esses Pokémon em outras oportunidades. Venusaur se mostrou definitivamente um bom inicial para facilitar o early game e ainda apareceu bem nos momentos decisivos. Com certeza mantenho a minha opinião desse ser o melhor inicial da primeira geração se o seu objetivo é zerar os jogos com facilidade. E por fim, Hitmonlee eu também acho que não se pagou. Tudo bem que na liga ele foi nocauteado por uma mecânica quebrada, mas eu esperava mais dele, principalmente contra Lorelei. Esse seria o primeiro Pokémon que eu trocaria no time caso fosse jogar mais uma vez com essa composição. Eu manteria o Esqueleto com Venossaur, Dugtrio, Guerra dos Isápidos, e testaria algum dos outros Pokémon que citei anteriormente, ou até mesmo um monstrinho muito rápido tipo Aerodactyl e Taurus. Isso porque os jogos da primeira geração favorecem Pokémon com alta velocidade. Mas é isso, Fantasma! Essa foi a minha gameplay por Pokémon Red. Como eu frisei algumas vezes ao longo do vídeo, a ideia aqui não era tornar o jogo um grande desafio, nem fazer Nuzlocke ou coisa do tipo. Muito pelo contrário, era facilitar o máximo possível o jogo. E de novo, acho que o objetivo foi alcançado. Me conta aí o que você achou do time e do formato de uma forma geral. Será que eu continuo testando também os Dream Teams que sugeri pra vocês anos atrás pras outras gerações da franquia? Quanto mais joinha vocês deixarem no vídeo e comentários, mais eu vou saber que vocês gostaram. Então deixa o like e comenta alguma coisa aí. Engaja! A quem assistiu até aqui, muito obrigado por TudoFantasmas, pela força e sempre, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho